Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece o Dê? E eu sou a Sá Ellen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual o vídeo? Eu sou a Ellen Ou a gente vai reagir os beijos mais engraçados dos amigos Dois beijos de um Do Barry Do Barry Caraca, meus amigos, que da hora Né, legal Vocês estavam pedindo bastante e a gente trouxe pra vocês, beleza? Então, galera Sem mais delongas Já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho de notificação Pra não perder nada É melhor que tô aí Então, bora pra mais um vídeo Bora, meus amigos E aí, eu vou pegar Tomo, eu... 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 Tá bom, eu até oi Então... Como você está usando o Boa Eu... Eu? Eu... 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 Pessoal Fica E aí? A hora que você tem que ter! Digamos! Ele för temeh! Deu-u-tá! raus! Hele! Ele está louca! Tipo 2 Gora 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 hum, tudo bem! Também o bom trabalho! Onde está o que eu vou? Ah... o que eu vou fazer? É... o que eu vou fazer? Ah... 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 Apeno bem forte, né? Um... Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah... Então, você está com medo! Não, 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 não. Ah... Eu tô com medo! 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 Talvez tudo isso aqui seja uma baita alucinação por causa daquele cara! Então, se a gente sentir dor física, talvez a gente acorde! Entendi. Vamos lá. Você já tava interessando! Já tô! Onixana! 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 As sensações são reais. O cheiro de sal e a maresia do mar. Bicho piluleiro! Mas foi a história! Pegue a porra do meu café! Pegue a porra do meu café! Pegue a porra do meu café! Meu Deus do céu! A noite acabou! Tchau, tchau! 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 O que é que é isso? Noi-no-osu. Ah-ah-no, me,閉じてくれるとはありがたいんだけど。 Meu Deus! Mas QUIMBEI APBOU FOREGENDO! Mas Kimbeira acabou comoompor assim... Pירa! Eπ. Dick! Liber massa! E aí? O que é? Porque você? O que é isso? Eu não veja com um ponto! Rai, não veja mais. Ainda não veja! Mãe que eu estou pensando também? Não veja. O que foi eu? Não é bóia, não é uma funda, né? Não, 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 não Não, 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 não Bicho, é piruleiro Bicho Não, 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 não. Isso é isso! Se você encontrar realmente no crime, não é isso? Ah? A山田, não pode. Porque você é o meu último希望. Não, não, não. Tivemos uma vez. Tivemos? Ah, assim... Assim... Tivemos... E aí 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 Jair Jair Não tem de ter que ter da E aí Como assim Tchau, tchau! Não, 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 não. Você está tentando o que você está com o que você está fazendo? Mas agora você está fazendo isso! A�anezando, a Seijijim é agora, e agora você está fazendo isso. Mas isso tem que sair de frente. O que você está fazendo? É um problema. Seijijim é um bom dia. Esse é tudo bem. Você vai vir aqui pra você? O que é isso? E? Esse tempo, eu vou ter a casa da casa da casa. O que é isso? 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 Arrui, não é esqueça de agora. Olha, eu acho que... Eu não gosto de esse tipo de gente não é assim. E agora? Não há nada! Não há nada! E não há nada! 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 Lá é tudo! É tudo que você está no dia! E aí? Pimco é bom. Bem, não há nada. Ah! Você vai fazer o que você faz? Não há nada! Não há nada! Não há nada! Se você tivesse ganhado o torneio de videogame, o que você teria pedido? Era isso que eu pretendia fazer. Eu lembro que nós fazes a matar como ele. Eu acho que o outro lado é mais rápido porque eu falo, Não há nada! Eu acho que o outro lado é muito legal. É! Eu quero mais! Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Cabeça de brócolis Você Fala, fala Doi, doi Fere com orgulho dele Se declarar pra mim Ele vai falando Ele sussua quando eu faço declarar Galera, mano, da hora Esse vídeo é um amor Pra me chamar de cabeça de brócolis você grita É, é engraçado Calma, lindinha Galera, muito top, mano Bastante cenas, é da hora Umas engraçadas As outras É tipo Que nem a do controle A menina, a pessoa queria beijar Vamos jogar o que eu vim E a menina ficou Porra, bolada Galera, muito top, mano Vocês estavam pedindo, é da hora, mano Uns vídeos assim diferenciados, a gente ri do começo ao fim E não deixa de ser zoeira É, várias zoeiras Aquela da menininha lá no B A Lobo, né Pra mostrar que é amigo, né Nossa, bem diferente É isso aí, né É isso aí, gente Comenta o que vocês acharam desse vídeo Se vocês já assistiram alguns animes aí Que apareceu no vídeo, beleza E deixa aí no vídeo mais sugestões De vídeos que vocês querem ver aqui também Que a gente traz pra vocês, beleza Com certeza, galera O seu feedback é muito importante pra gente, beleza E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Com o seu like Com o seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau